Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal, hoje é dia 1º do 7 de 2019 eu quero deixar o meu ponto de vista em relação à atitude promovida por um dos jurados do programa que passa na Bandeirantes, o Masterchef que é o caso do jurado que gerou essa grande polêmica em relação ao Vaticano, em relação a esta imagem onde ele se encontra no meio de duas freiras e na sua camiseta possui uma imagem com duas freiras se beijando lá no Vaticano bom, o meu ponto de vista em relação a isso é o seguinte, uma pessoa, como o caso, seja qualquer pessoa que for principalmente por se tratar, no caso dele, de ser uma pessoa famosa vai ao Vaticano, com uma camiseta, com uma imagem de duas freiras se beijando vai questionar alguns argumentos, principalmente em relação ao vídeo tá ok? Nesse vídeo aqui, deixa eu abaixar o volume, ele está lá no Vaticano, mostrando as duas freiras na camiseta uma coisa que pra mim, no meu ponto de vista, ele quer enfatizar muito, não quer somente expressar a sua opinião a sua opinião em relação a isso, mas ele quer expressar esse sentimento ok? Ele quer demonstrar, tipo assim, perseguição, intolerância com gays, com homossexuais é o que ele diz no vídeo, né? deixa eu passar uma parte do que ele diz no vídeo ele diz o seguinte, bom, hoje é dia aqui no Vaticano bom, hoje é dia aqui com o Papa será que ele vai me redimir? bom, saí aqui do Vaticano fiz a confissão com o padre ele me perdoou, mas ele questionou a camiseta eu falei o Papa, é o seguinte tá desatualizado o mundo hoje tá assim daí ele falou ok, prego vá com Deus Fogaça continua ó, veja bem não me interprete mal só estou falando uma realidade da vida, certo? tudo que é demais o fanatismo corrompe as pessoas acaba com as pessoas e quem não tem a cabeça boa entra de cabeça na religião e no fanatismo e deixa todo o seu salário para esse império milionário aqui, ó voltando ao assunto é bom vir é bom vir nesses lugares para poder pensar e ter uma reflexão, né? há dois mil anos atrás você acha que não tinha freira gay? você acha que não tinha padre gay? padre pedófilo? você acha que não tinha ganância pelo poder? a igreja é um órgão político que visa muito dinheiro pelo fanatismo e pela crença das pessoas então tudo lá atrás já existia então as pessoas ingerçam na sua cabeça e você acaba inibindo vários desejos vários pensamentos que você tem e isso foi o que disse o Henrique Fogaça nesse vídeo que eu acabei de apresentar para vocês que está aqui na descrição deste vídeo, ok? mas o meu ponto de vista em relação a isso por mais que ele refute por mais que ele demonstre que ele fale que não fez isso propositalmente no meu ponto de vista uma pessoa não faz isso do nada principalmente por se tratar de uma pessoa conhecida por estar dentro de um programa conhecido altamente popular aqui dentro do Brasil e acredito que até em alguns países também então esse ser famoso ele vai até o Vaticano colocar aí as suas indignações em relação à igreja católica em relação à fé cristã com uma camiseta estampada com duas freiras se beijando então para mim no meu ponto de vista isso foi premeditado isso foi ele já foi lá com a intenção de promover esse esse atrito né e tentar promover na cabeça das pessoas uma falsa perseguição aos homossexuais que inclusive no final desse vídeo eu vou apresentar para vocês um mapa aonde realmente existe perseguição em relação a homossexuais aqui no Brasil não existe perseguição em relação a homossexuais se fosse assim não haveria parada gay não haveriam cantores gays não haveriam cantores homossexuais então toda essa conversa que até mesmo a mídia não abre um entre parênteses para falar de quem realmente comete perseguição homossexual a mídia não tem coragem de fazer isso então a gente vê o seguinte é altamente perceptível né tanto por inúmeros inúmeras pessoas famosas a grande mídia falar que existe uma coisa que não existe que eles insistem e continuam martelando batendo na tecla de que há perseguição em relação a homossexuais nos países ocidentais uma coisa que é totalmente mentirosa uma coisa que é totalmente distorcida né tem até algumas crenças acredito em algumas possibilidades em relação a essa falsa percepção acredito sim em alguns momentos que existe uma conspiração para desacreditar diminuir diminuir a fé cristã né para que o outro lado que inclusive é o mais perseguidor inclusive é altamente intolerante com os homossexuais existem mais de 70 países que não permite né que os homossexuais se manifestem diante do que acreditam e em contrapartida eles tentam destruir tentam colocar uma imagem de que no caso aqui no Brasil né por se tratar de um país democrático ocidental existe uma perseguição em relação aos homossexuais isso é mentira como eu disse houve recentemente aí a parada gay correto parada gay de 2019 bateu novo recorde reuniu cerca de 3 milhões de pessoas na avenida paulista né esse ato também existe nos estados unidos existe em praticamente quase todos os países que eu conheço né existe essa manifestação da parada gay então vocês continuam a dizer que existe perseguição isso é mentira isso na minha visão no meu ponto de vista é uma tentativa sim de conspirar contra a fé cristã que permite a liberdade de expressão permite com que cada pessoa viva do seu modo que queira viver né e diante dessa situação em relação ao fogaz né o padre Fábio de Mello criticou o Nando Moura também criticou o Henrique Fogaça assim também como outros youtubers criticaram aí o ato do Henrique Fogaça né então eu além de criticá-lo por uma coisa que não é verdadeira não existe perseguição tanto no Brasil quanto nos países democráticos e aqui existe um mapa muito bem atualizado tá aqui não é o país esse mapa foi postado no dia 22 de março deste ano de 2017 identificando quem realmente quais são os países quais são as democracias que permitem que os homossexuais se manifestem tem a sua liberdade de expressar o que acredita livremente né em relação ao que realmente persegue e não deixa nenhuma vírgula sequer de expressão ou dessas pessoas viverem de acordo com o que acreditam ok então aqui está sobre o título sobre o título morrer por ser gay o mapa mundo da homofobia então tem a descrição aqui né os que começam de azul e vai até um begezinho diz o seguinte proteção constitucional proteção ampliada proteção no trabalho veja que o Brasil está diante de uma proteção ampliada certo então vocês que querem expressar se expressar dessa maneira vocês estão diante de uma proteção não existe perseguição no país não existe perseguição no Brasil como muitos inclusive apoiado pela grande mídia como eu disse para vocês que não abre uma vírgula que não abre um entre parênteses para falar de quem persegue essas pessoas né dificilmente mas atacar a fé cristã acusar a fé cristã de que nós perseguimos os homossexuais eles fazem constantemente o que não é verdade certo e aí vem aqui o branco proteção limitada bege sem proteção e aí o negócio começa a ficar mais crítico mais complicado quando entra aqui no amarelinho né então nós temos aqui a região mais colorida digamos assim que é onde de fato os homossexuais não tem a sua liberdade de viver diante do que acreditam e do que querem né então o Fogaça aí não só o Fogaça mas a grande mídia em geral vários jornalistas vários repórteres vários atores atrizes pregam uma coisa em relação a fé cristã em relação aos países democráticos que não é verdade né então essa fala aí do Henrique Fogaça lá no Vaticano que pra mim foi proposital foi premeditado não condiz com a realidade porque que o Fogaça né e qualquer pessoa que queira manifestar aí a sua digamos entre aspas revolta contra a fé cristã que nos acusam de ser perseguidores porque que não foi porque que o Fogaça não foi lá em Meca né que está sob o rótulo aqui de pena de morte qualquer pessoa que expressar a sua a sua identidade digamos assim de ser homossexual ou de praticar o homossexualismo ou de revelar que é homossexual ou de tentar viver deste modo que acredita o que que acontece os que estão em vermelho aqui é pena de morte né então por que que o Fogaça não foi lá em Meca na Arábia Saudita ok que também é um centro promovido por grandes riquezas é um centro religioso multimilionário da mesma forma como ele diz a respeito do Vaticano Meca também possui as mesmas características né só que lá os homossexuais não tem direito de expressar e viver como acreditam se forem pegos né acredito que se o Fogaça fosse pego se ele fosse lá em Meca na religião lá no centro oficial da religião do Islã fosse pego com uma camiseta de dois ayatolás ou de Maomé se beijando com qualquer outro muçulman do presidente da Turquia se beijando com o presidente do Irã o que que vocês acham que iria acontecer com ele né então eles vêm com essa hipocrisia porque isso que o Fogaça fez foi uma tremenda hipocrisia dizer que não não existe liberdade né tanto é que o Papa perdoou ele só questionou em relação a camiseta ou seja além disso né é claramente visível que foi uma provocação do Fogaça por que que o Fogaça não foi lá na Arábia Saudita como eu disse com uma camiseta idêntica que ele tava só que com o presidente da Turquia e o presidente do Irã se beijando eles não querem é defender a liberdade de expressão a democracia só que vocês estão fazendo isso no lugar errado porque vocês já vivem numa democracia vocês já vivem pra poder expressar o que vocês pensam viver do jeito que vocês pensam e ainda querem derrubar a fé cristã ainda querem desmoralizar a fé cristã totalmente diferente da oposição que realmente repudia esse tipo de crença esse tipo de de opinião digamos assim né então a gente vê não só pela grande mídia como infelizmente agora por esse por esse ato provocativo do Fogaça vários outros artistas vários outros atores quer realmente falar que existe perseguição no Brasil nos Estados Unidos em qualquer outro país que esteja rotulado do azul mais forte até o amarelinho até o begezinho aqui falar que existe perseguição em relação aos homossexuais é totalmente mentiroso é totalmente distorcido da realidade que vocês querem passar na cabeça das pessoas e a televisão a grande mídia não mostra isso aqui na TV não mostra e não vai mostrar e aí eu me questiono por que por que a grande mídia a grande televisão esses atores que querem colocar incutir na cabeça das pessoas que existe perseguição aqui e não existe aqui é tudo mil maravilhas o que acontece nessa região coloridinha aqui então eu fico me questionando por que que a grande mídia por que que esses atores não falam a verdade por que que não querem mostrar a verdade por que querem continuar a bater na fé cristã bater em Cristo que foi ele justamente que te deram que deram a vocês a liberdade de viverem ora se vocês não estão contente com essa liberdade que vocês terem que vocês com essa com essa liberdade que vocês é vivem vão morar no Irã vão morar na Arábia Saudita no Sudão na Nigéria na Mauritânia hã? olha só amarelinho criminalização de fato se nesses países você for é identificado com um homo como um homossexual como um gay como um travesti você vai ser criminalizado no Laranjinha você vai vai ser preso por oito anos nesse daqui você vai ficar entre dez anos até prisão perpétua de dez anos até o resto da vida e no vermelho é pena de morte então você quer falar da igreja católica quer falar que a igreja católica te persegue né que é racista que discrimina quer falar que a religião evangélica entra nas mesmas qualificações vai tentar expressar essa opinião vai tentar viver deste modo nesses países aí vocês vão voltar correndo para os países ocidentais para os países que estão qualificados nessas cores azuis e vocês nunca mais vão falar mal do lugar que vocês vivem inclusive do Brasil então isso se chama o que conhecimento diante da verdade dos fatos coisa que vocês não aparentemente não possuem ou se possuem vocês estão de alguma forma aí passando mentiras para as pessoas que te seguem não é verdade então pessoal vamos ficar atentos né a todos de qualquer religião vamos ficar atentos porque na minha concepção no meu ponto de vista existe sim uma forte conspiração para acabar com a fé cristã para destruir o cristianismo para destruir os países democráticos a liberdade de expressão e aí uma vez que isso daqui acabar toda essa região coloridinha aqui vai tomar conta do mundo inteiro que na minha percepção é exatamente isso o que querem e é exatamente isso que também é esses caminhos estão é como que eu posso dizer encaminhados esse caminho parece que está direcionado também para a grande mídia né porque você vê a gente vê a grande mídia trabalhando é em favor de muitos desses países que são racistas que são perseguidores que são intolerantes mas a grande mídia vários atores vários artistas não abrem uma vírgula para mostrar a verdade o que esses países fazem para abrir um entre parênteses e revelar mostrar o que de fato o que de verdade eles pensam em relação aos homossexuais aos gays aos transgêneros aos travestis e vocês mesmos que são incutidos nessas ideias de que a igreja te persegue né que o cristianismo persegue vocês estão sendo enganados não sei por quem mas vocês estão sendo enganados e estão caindo em uma grande cilada então fiquem atentos um grande abraço a todos fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo